Olá, sejam bem-vindos ao canal do Hitches. Durante a pandemia, as pessoas passaram a consumir mais produções audiovisuais, diferentes assuntos, como formas de se divertir, estudar e passar o tempo dentro de casa. Por um lado, isso ajudou as produções de audiovisuais focadas no streaming, o que possibilitou, por exemplo, esse boom do mercado audiovisual coreano na Netflix. Além disso, o audiovisual passou a ter uma atenção maior da sociedade. Não é à toa que redes sociais, que a princípio tinham proposta de uso de imagens, passaram a postar muito em conteúdo de vídeo, como, por exemplo, o vídeo. E para conversar sobre a influência do mercado audiovisual brasileiro no mundo, está aqui comigo a Juliane Trevisol, atriz e bailarina brasileira. Desde 2003, Juliane focou em sua carreira como atriz, atuando em grandes obras da TV, do cinema e do teatro. Seja muito bem-vinda, Juliane. É um prazer ter essa conversa com você. E, para começar, gostaria de lhe perguntar como você percebeu esse boom do streaming durante a pandemia. O mercado audiovisual brasileiro conseguiu entrar de vez nesse mundo? Qual a sua opinião sobre o streaming brasileiro? Olá, é um prazer estar aqui com vocês no Rio2C, um evento que eu admiro, acompanho sempre. Tenho presença marcada. Acho de extrema importância para todos nós, ligados ao audiovisual de alguma maneira, que a gente esteja sempre atento a tudo isso que vem acontecendo, as transformações que a gente tem passado. E, respondendo a sua pergunta, eu acredito que, sem dúvida, o isolamento social e essa busca por novas formas de lazer, de interação, indoor, em casa, todo mundo, tem aumentado. Tem uma pesquisa da Forbes, inclusive, que fala sobre isso, que as pessoas passaram a aumentar em 37 minutos diários o seu tempo em frente à TV, por exemplo, para consumir qualquer tipo de conteúdo. E aí a gente vai vendo isso acontecer nitidamente, com o crescimento das plataformas de streaming. Embora a gente tenha também essa questão de que, pela nossa forma capitalista, a internet ainda não é um acesso a todos, mas, falando dessa fatia que tem esse acesso à internet, sem dúvida nenhuma, o crescimento do streaming foi avassalador. A gente tem aí novas produções acontecendo o tempo todo, gerando empregos também de diversas formas. E o Brasil é um dos cinco maiores países do mundo em consumo e produção de audiovisual. Então, acho que a gente, sem dúvida nenhuma, com a pandemia, a gente teve, no caso das novelas, por exemplo, reprises acontecendo, que tiveram mais audiência até do que quando a novela aconteceu, e novos projetos também de diversas formas, com novos formatos surgindo. Então, é necessário a gente se readaptar, não é? Sim, e até com o surgimento de streamings brasileiros, não só streamings de fora, como Netflix, que eu citei no início, mas também Made Brasil, né? Feito aqui, criado por canais brasileiros. E aí, quando a gente fala de streamings, você acredita que todo esse potencial do mercado audiovisual brasileiro, que a gente vem já, aí veio crescendo com o streaming, com alguns exemplos, né? A gente, quando está conseguindo trabalhar bem nas redes sociais, ou você ainda vê que existem muitas barreiras, ainda muito ainda se desenvolver para a gente trabalhar bem o mercado audiovisual no ambiente digital de redes sociais, não somente streaming? Ainda finalizando sobre o que você falou, o que você falou agora sobre o Brasil, né? O Brasil está fazendo, o Brasil está produzindo, o Brasil está consumindo e está tendo essa demanda de produção, naturalmente, né? O Brasil é o segundo lugar no ranking de assinantes da Netflix, por exemplo, né? E embora a gente também ainda acredite que a Netflix é, talvez, a que teve maior ascensão, ainda não é. A Globoplay é a que tem realmente quase um milhão, acho que mais até, é mais assinantes, muito mais assinantes do que a Netflix, até acho que por conta dessa conexão já com o público brasileiro, que já tem esse histórico da Rede Globo de televisão. Então, digo isso por quê? Porque você falou isso do brasileiro, né? Do conteúdo brasileiro. Então, a gente tem aí a Globoplay, que é brasileira, dominando o mercado de streaming ainda. Então, é o que mais faz produções audiovisuais e que mais conta com assinaturas. Então, o público brasileiro consumindo produtos brasileiros. Então, isso é muito bom, né? Então, nessa questão da rede social, eu acho que em algum momento todos nós da área do audiovisual, de alguma forma, seja os estudiosos, os fazedores, os artistas, tiveram que se deparar com essa realidade da interdependência entre as plataformas, né? E tiveram que olhar esse cenário com um pouco mais de cuidado para ver de que forma a gente poderia se inserir, né? Nele e trabalhar esses modos de produção diferentes. Eu acho que é nisso que mudou, né? Então, vejo que a gente tem na rede social, primeiro de tudo, a internet, que é um lugar onde não existe um monopólio, né? É um lugar extremamente democrático, onde é muito difícil de se conter as informações. Então, a gente está lidando com um apanhado de informações cada vez maiores, né? Sejam boas, ruins, verdadeiras ou não. Então, tem que lidar com tudo isso. E acho também que, na questão do audiovisual, isso interferiu muito nessa cobrança pela rapidez, pelo estado de presença, sabe? De você estar em tempo real, interagindo sempre, né? Então, essa interação em tempo real fez com que esses modos de produção tivessem que se reinventar. E eu acho que a gente está no processo. Eu acho que está... Eu não saberia te dizer como vai ser amanhã, como vai ser ano que vem. Pode ser que surja um outro formato, pode ser que surja uma nova interação diferente. E isso vai chegando para a gente e a gente tem que ir interagindo, né? Criando essa... E uma coisa que eu acredito também que... É claro que antes da pandemia já era, já tinha um movimento assim, mas acredito que com a pandemia também se intensificou muito, não só das produções estarem mais digitalizadas, mas também os próprios artistas, né? Estão mais pertos do público, estão produzindo mais conteúdo online. Como você vê isso? Você acredita que isso é positivo para você? Você faz muito uso das suas redes sociais? Tem esse contato próximo com o público? Tenho. Tenho, sim. Eu uso bastante as redes sociais. Eu procuro muito tentar entrar num equilíbrio, sabe? Das redes, do que eu consigo colocar de cultura, que não é necessariamente o que o público quer ver, né? E o que da vida que é o que vai interagir ali com esse público. Então, eu tento encontrar um equilíbrio, não ficar refém das redes sociais em nenhuma instância e usar ela mais como consumo também, assim, de escolher. Porque eu acho que o grande lance desse boom todo é você poder escolher o que você quer consumir. Então, se você escolhe o que você quer consumir, você consegue ter um pouco mais de controle. Então, eu acho que é, para mim, funciona por aí. Acho que também, assim, como a gente tem essa cobrança da agilidade em certas informações e, principalmente, digamos, dos artistas ou pessoas públicas ou formadores de opinião que se posicionem sempre muito rápido sobre determinado assunto. Então, isso é uma coisa que eu tento também não me deixar envolver, porque eu acho que, às vezes, não tem tempo suficiente de você aprofundar nesse assunto para que você possa difundir ele. Principalmente, se você tem uma rede grande, você está falando para muitas pessoas. Então, eu me dou esse tempo de entender, de estudar, de refletir sobre o que está acontecendo e aí, então, eu poder emitir alguma opinião sobre ou me posicionar sobre. Mas, a gente está vivendo momentos muito polêmicos, né? Então, como a internet também é terra de ninguém, vem de tudo um pouco. Então, está sempre sendo muito importante a gente também ter esse cuidado de como se posicionar ali na rede, o que, de fato, está falando para... É, uma conscientização do que você... Exatamente, uma conscientização para o seu público e também uma preservação para a própria pessoa, para o próprio artista. A gente vê aí que recebe, às vezes, muitas críticas, né? Realmente, é um mundo complicado da gente alinhar, né? Sério? É, mas tudo bem, é isso. É democrático, é instigante e é isso. Tem muitas possibilidades a serem escolhidas, né? Então, é isso. Acho que a gente escolher o que consumir, se dar o tempo de refletir do que falar ou como se posicionar é estar sempre em interação com isso, com consciência e associando isso ao nosso trabalho, usando isso como uma ferramenta a favor, porque tem muito essa possibilidade, né? Quantas pessoas trazem conteúdos interessantes, né? Pessoas que se tornaram, ganharam visibilidade por conta da internet. Então, eu acho que é a gente entender também os interesses, né? O que é que te interessa realmente? E você buscar isso. E acho que no audiovisual, a gente está ali, está trabalhando, está entendendo, né? Como eu dei o exemplo aí da Globoplay, que redirecionou o olhar do público brasileiro para a telenovela, fazendo com que as pessoas assistam, por exemplo, primeiro uma novela pela internet e depois assistir a novela na TV. Então, isso já é um meio de produção diferente. Então, sem dúvida nenhuma, a rede social, ela ajuda a difundir isso. E, para finalizar, Juliane, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a cultura e a diversidade do Brasil. Como essa grande diversidade que a gente tem pode ajudar a expandir cada vez mais as fronteiras e fortalecer o soft power brasileiro no exterior, em outros países, a gente exportar o nosso conteúdo? Eu acho que, mais do que nunca, a gente está realmente no momento onde o nosso soft power precisa ganhar um score, melhor, né? Porque a gente passou aí por um período muito difícil. Independente da posição política de cada um, né? É inegável que nós tivemos aí um desmonte de cultura, todos os problemas que a pandemia trouxe também com relação à saúde e os posicionamentos do nosso antigo governo. Então, agora é o momento, mais do que nunca, que a gente está tendo a esperança de ter esse respiro cultural, que a gente consiga levar isso, né? Que a gente consiga ter essa relação exterior, que o Brasil possa, enfim, mostrar tudo o que a gente tem realmente de bom, né? Eu li umas entrevistas muito interessantes, de CEOs de empresas de fora, que falam sobre uma visão muito interessante do Brasil cultural, né? Então, acho que agora é a gente tornar isso viável, voltando a respirar nossa cultura e podendo levar isso, obviamente, através da diversidade, através de tudo isso que a gente está levantando do tapete, pondo em questionamento. E não tem, eu acho que não tem outra forma. Eu acho que nós, como artistas, temos que acreditar que é essa arte que transforma, que é essa relação que vai transformar, que é esse novo olhar. Então, a diversidade, ela é o ponto de partida, né? Ela é algo que já está, acredito que, agora já pré-estabelecido, que é uma nova porta, que é o novo caminho, sabe? Não tem mais tempo para, nem eu acho que para questionamento sobre isso, sabe? Eu acho que agora é o tempo de fazer, de deixar isso se espalhar, de deixar isso ir através das criações, através da arte, através, enfim, dos movimentos políticos, que sejam através da democracia, através de todas as pessoas que representam a diversidade no país, né? Pessoas que têm realmente, enfim, o conteúdo, que têm realmente a vivência, a experiência para poder se posicionar a respeito disso, dar voz a essas pessoas, né? Então, eu acho que esse é um caminho que eu vislumbro. É, e assim, pelo menos eu vejo o Brasil como um país rico demais em cultura. e eu vejo também como um país muito, assim, diferente de muitos outros países, né? A gente tem uma diversidade que você não vai encontrar, por exemplo, em países da Europa, enfim, em outros países, você está dando só como exemplo a Europa, mas acho que a gente tem um potencial tão grande que a gente pode explorar, exportar e conseguir ser visto, né? lá fora, que acho que agora é o momento para a gente aproveitar isso, né? Para a gente explorar bastante esse nosso potencial, essa diversidade tão grande que a gente não encontra tão fácil assim em outros países, né? O Brasil é bem único nisso, né? Sem dúvida. O Brasil é único nisso e tem força para isso, né? E esperamos que agora a gente ganhe mais força, né? Sinto que também as classes estão se unindo mais, assim. A classe que eu digo é, por exemplo, a classe artística, né? Enfim, estão se unindo mais e estão quebrando mais essas barreiras. A gente já pode falar sobre todas as coisas, né? Que precisam ser faladas. E tem muita coisa boa. A gente tem muito conteúdo bom para levar. Tem muita coisa da nossa raiz, do nosso sertão, do nosso nordeste, dos nossos indígenas. Tem tanta história, tem tanta coisa. É claro que, assim, né? Diante de tudo o que está acontecendo, é ainda o momento de começar a ganhar um fôlego. Mas eu tenho a real esperança de que nós temos esse potencial e temos que ir para a frente, né? Exatamente. É um país rico demais em cultura e diversidade. E a gente precisa aproveitar isso. Bom, muito obrigada, Juliane. Foi um prazer trocar essas experiências com você, ter esse bate-papo, trocar essas ideias. Agradeço demais pela sua entrevista. Obrigada. Foi um prazer enorme. Contem sempre comigo. Estarei, certeza, no próximo Rio to See para ouvir muitos desses mestres, dessas pessoas que estão aí fazendo história, trazendo muitas novas referências para todos nós. E o evento é muito bacana de poder reunir um pouco de tudo isso. Então, artistas interessados em audiovisual ou pessoas que simplesmente consomem e têm curiosidade de conhecer como que funciona tudo isso, né? O que a gente tem aí de perspectivas para a vida, para o mercado novo. Vá ao Rio to See, que é um evento muito bacana. E a gente se encontra por lá. E eu agradeço a vocês que estão nos assistindo. 2023 a gente tem muita novidade ainda para o Rio to See. Fiquem ligados com mais vídeos sobre soft power. E aqui na descrição do vídeo tem links para os sites e redes sociais. Muito obrigada.